Para o prêmio, ontem à noite, os troféus aos vencedores do primeiro prêmio RPC de Criação, uma festa para os profissionais do mercado publicitário palanaense. O resultado era esperado com muita expectativa pelos criadores das peças finalistas. A atriz Grazi Massafera que apresentou a prevenção. 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 vinculadas na TV paranaense, a agência JWT levou mais um prêmio, também com uma protagonista para a gente. É um trabalho difícil ganhar um prêmio para reconhecimento do trabalho que está sendo preparado, muito bacana. Para os profissionais do mercado, a primeira edição do prêmio é o torcedor de criação deve estimular ainda mais a busca pela criatividade nas publicidades do Paraná. Para mostrar não só para o consumidor final, mas também para o futuro, para o centro, para o talento, para o trabalho de Paraná. A capacidade de criação que a gente tem aqui, a capacidade de realização, é o primeiro da capacidade de conseguir resultar as soluções. A gente quer que, principalmente, cada vez mais, a capital, mas também as outras cidades, tenha pessoas que trabalham com destaque, com criatividade, para que façam o Paraná um cenário de gente que tem, de gente que juntos fazemos o processo do Paraná todo. Devalorizar os talentos que continuam trabalhando no Paraná todo dia, inclusive, é difícil. Sabendo que o grande mercado é São Paulo, você permanecer com esses talentos trabalhando no Estado, para nós é muito importante. Essa é uma maneira que a gente encontra de também estimular essas pessoas a ficarem aqui.